É importante a gente se despedir da torcida dessa e a exibição que o time fez é importante. Eu acho que a torcida que sempre me prestigiou, sempre carregou a gente no colo, é importante. E o grupo também deu uma resposta positiva. O Mancini está chegando, é um jogador que foi meu, um jogador. Eu tenho certeza de ter ficado satisfeito com a vitória e com a exibição que os jogadores deram. Jogadores que não vinham jogando, mostrando que podem fazer parte do elenco do Ceará. É a hora, é hora de sair para mim descansar. Você sabe muito bem que a gente sofre muito, porque eu já disse a você que a gente não é simplesmente um treinador. Treinador e torcedor, aí sofre demais. Mas o reconhecimento dessa torcida valeu tudo aquilo que eu fiz. É, o importante é esse, não só a goleada, como os jogadores que nós botamos para jogar. Jogadores que não vinham jogando, para mostrar para o Mancini que o Ceará tem um elenco grande. Se não me engano, eu estou entregando também no G4, não sei se vai ser a vitória. É o segundo colocado. Então é mais uma vitória que vai deixar o Mancini, que é um grande treinador. E já tem também algumas coisas do Ceará, porque ele foi campeão por esse Ceará em 2002. E eu tenho certeza que ele vai acrescentar muito mais que eu. Não, não, mas ele também, eu tenho certeza que ele vai conseguir. Porque ele, além de tudo, é uma pessoa competente. É uma pessoa competente. Não temos mais jogos fora, só temos jogos aqui dentro. E aqui a torcida ajuda a gente a ganhar. Seria obrigação minha ajudá-lo. Entendeu? Ele vai depender só dele, mas eu estarei sempre lá como coordenador técnico, para ajudar no que ele precisar, porque ele foi um jogador que nos deu uma vitória no ano de 2002. Não só a mim, como também a própria torcida. Eu tenho certeza que vai nos ajudar com o Mancini. Rapaz, o futuro a Deus pertence, sabe? Eu acho que o grupo é um grupo forte. E nós temos ainda muita coisa para disputar. Nós temos cinco jogos, inclusive, do campeonato. Então a gente não pode aqui começar a falar de que tem que se trazer fulano, ciclano, porque os jogadores estão aqui, estão dando a vida. Ele vai pegar um grupo vencedor. Isso é o mais importante na nossa trajeta como treinador. É pegar um time forte. Tem tudo para conquistar o segundo turno também. Será, Dilma? Depois dessa vitória de hoje, eu acho que ele, com a competência dele, que nós reconhecemos, entendeu? Porque o Mancini é um treinador que passou por grandes clubes. Ele vai acrescentar muito mais do que eu no momento. Dimas, agora o bom soldado sempre está pronto para se apresentar novamente. Não, mas nós vamos nos apresentar para ajudar o Mancini a ser campeão. Ô Dilma, você está feliz com essa sua performance, Dilma? Dimas Silgueiras! Eu estou feliz, eu acho que a torcida será também. Eu sempre digo, a gente se emociona quando fala da torcida, porque a torcida me prestigiou até o final.